O que é a ação? O que é que o músculo dispara e em vez de voltar à posição de um estado de relaxamento, o lutador é capaz de manter o músculo tenso. O suficiente para disparar outra vez imediatamente. Mas que tal um dos nossos parentes mais próximos? Compartilhamos mais de 90% de nosso material genético com os macacos. Mas como nos comparamos a eles numa luta? Será que um homem pode lutar como um macaco? Danny Labaka se voluntariou para testar seu corpo. Os movimentos do macaco giram em torno da agilidade. Eles pulam e saltam. Qualquer coisa que você imagine que viu um chimpanzé fazer, é isso que o estilo macaco tenta imitar. Sempre me intrigou o fato desses animais serem tão fortes, principalmente a parte de cima do corpo. É impressionante a habilidade e agilidade que eles têm de pular de um lado a outro e absorver os impactos sem quebrar nenhum osso. Nosso teste é uma experiência livre para ver que tipos de força o comportamento estilo macaco exige do corpo humano. E o instrumento que nos ajudará é o sistema SAF. Esse é o sistema de avaliação funcional de biomecânica. Ele nos dará muitas informações sobre onde o corpo de Danny está durante todo o tempo. Poderemos então ver exatamente quanto de força ele está gerando nas pernas e nos braços, enquanto se move através dessa estrutura. Este conjunto sem fio de 16 sensores avançados mede o movimento em três dimensões e depois calcula a força gerada pelos braços e pernas de Danny. Será interessante ver como sua técnica se compara ao que vemos os macacos fazerem. É, não vejo a hora. O campo de provas de Danny é este sofisticado conjunto de barras. Ele fornecerá uma combinação ilimitada de ângulos e opções para testar a força e a agilidade de Danny. Vários lutadores de artes marciais acreditam que quanto maior você for, mais forte será. Ou quanto mais assustador você for, mais força terá. Mas quanto mais esbelto você for, maior será sua vantagem, porque você poderá se mover ao redor do indivíduo com quem está lutando. Desculpe. Tudo bem. O sistema é calibrado para gravar a biomecânica exata de Danny em tempo real. Eu preciso que você ponha todo o seu peso sobre o pé esquerdo. Agora, todo o seu peso no pé direito. Por que não testa? Veja o que acha. Foi um teste muito bom. Tá bom. Achei que fosse sair correndo. Mas tudo bem. Depois de observar as várias sessões do comportamento de um primata nas barras, está na hora de Danny agir como um macaco. Quando estiver usando os braços para se mover pela estrutura, ele precisará usar três habilidades importantes. Força, equilíbrio e coordenação. Comparativamente, os macacos são duas vezes mais fortes que os humanos. O estresse, então, no corpo de Danny é extremo. Minha nossa! Minha nossa! Para saltar dois metros e meio de um agachamento como este, ele precisa gerar uma grande quantidade de força nos quadrinhos, mais de 1.700 watts. Durante a descida, Danny usa os músculos em suas pernas e quadrinhos como absorvedores flexíveis de choque para absorver o impacto final. São 363 quilos de força, quase cinco vezes seu peso corporal. Se você ficasse olhando para o monitor com as informações que estamos coletando e não soubesse que tem uma pessoa ali, você acharia que é um macaco. Fiquei impressionado. Nunca achei que alguém desse tamanho fizesse isso assim, sem nenhum esforço. O desafio começa com a anatomia. O ossos humanos são muito mais longos que os dos macacos. Isso torna os movimentos de Danny ainda mais extraordinários. Eu observei muitos macacos e os movimentos do Danny são muito parecidos. E ele é alto. Tem um corpo que não foi projetado para aquele tipo de movimento. É uma coisa muito legal de se ver. É ainda mais impressionante quando visto de dentro para fora. A tecnologia das artes marciais revela o segredo escondido da técnica de macaco de Danny. É chamada de propriocepção. A propriocepção é o fantástico senso de orientação dos membros humanos no espaço. Ela vende informações através do sistema nervoso. Os dados são coletados por receptores internos minúsculos chamados proprioceptores, localizados nos feixes dos músculos, pendões e juntas. Eles mantêm um fluxo constante de informação à medula espinhal e ao cérebro no ângulo dos membros relativo ao corpo. O cérebro suplementa esta informação com outros dados sensoriais, incluindo o equilíbrio controlado pelos canais semicirculares do sistema vestibular do ouvido interno e a sensação de falta de peso causada pela queda. À medida que os órgãos internos mudam nos fluidos da cavidade corporal, a propriocepção primorosamente ajustada, combinada com técnicas que transformam o corpo todo no absorvedor de choques, permitem que este homem mova-se como um macaco. Quando a gente olha para a massa corporal desse animal de 2 ou 3 quilos, saltando a 9 metros, o impacto não é nada. Mas é impressionante que seu corpo consiga fazer isso. fazer isso. Eu isso? Se chorure. A bulky haza gigantesca setor não inventam? Ou ela fez isso? Ou ela faz asочки? Vinhagos? Eu? Ou ela faz as minuthas? Obrigado.